E a escassez da oferta de milho e soja, dois dos componentes mais importantes na fabricação de ração animal e a falta de uma logística adequada em Santa Catarina, tem representado a ameaça a culturas importantes do Estado, como a suínocultura. Vamos então falar ao vivo agora com o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado, José Zeferino Pedroso. Bom dia, José! Seja bem-vindo, seu José! Bom dia, Renata! Bom, prazer tê-lo aqui em nosso programa. A gente vem discorrendo muito as implicações que, por um lado, é bastante positivo para quem produz soja, milho, outras commodities, algodão, que teve um recorde de exportação de mais de 60% no balanço até maio, divulgado recentemente. Porém, a gente sabe dessas implicações e impactos para importantes setores de proteína animal, suínocultura, avicultura. Como que o Estado vem trabalhando para manter um equilíbrio e manter viva essa atividade que é tão importante aí, vocês sendo esse destaque, essa representação na exportação dos suínos, na produção também. Como é que vem sendo feito esse trabalho? Renata, nós, desde a fundação da Agua Indústria aqui no nosso Estado, pelos pioneiros, e aqui uma homenagem a eles, né? A Sadia com o Vitor Fontana, a Perdigão com o Saulo Brandaliz, a Chapecó com o Príncipe Denezes, a Aurora com o Aurílio Esbodanesi. Esses pioneiros não tinham ideia do que eles estavam iniciando. Iria exigir muita produção de milho num Estado cuja dimensões territoriais é limitada. Nós temos apenas um pouco mais de 1% do território nacional e somos os grandes responsáveis, primeiro em suínos, segundo em frango, terceiro em leite, que são atividades que exigem muito milho. E no início nós não tínhamos muita preocupação, porque o Paraná é um grande produtor de milho. E nós íamos buscar o nosso déficit aí logo no nosso vizinho, o Paraná. Ocorre que o Paraná também, a água... Viram que produzir, agregar valor aos seus produtos era mais interessante, e nós hoje estamos vivendo um grande dilema aqui no Estado. Nós já tivemos no passado uma produção bastante considerável de milho. Nós tínhamos 800 mil hectares de milho no final do século passado, que eram cobertos com milho. Mas com o advento da soja e o milho não dando segurança aos produtores, eles partiram para a soja. E nós não temos aqui duas safras, nós só fazemos uma safra. E o que ocorreu é que o milho foi caindo a sua produção, e a produção de pequenos animais, como você falou, suínos e também muitas aves, veio exigir mais e mais milho. E não houve a produção. Nós, as lideranças do agronegócio, federação, cooperativas, agroindústria, Há mais de seis anos, vemos tentando sensibilizar os produtores para voltarem a produzir milho. Mas não temos sido êxito. Agora nós estamos em outra empreitada. Tentar convencer, com o auxílio da Secretaria da Agricultura, os nossos produtores a produzirem cereais de inverno, que venham a substituir o milho na fabricação de ração. Esse está sendo agora o nosso esforço supremo para que nós possamos deixar Santa Catarina mais independente. Porque hoje nós dependemos muito do milho, e o milho nós não temos a produção suficiente. Não é só nós, nós estamos junto, a Federação de Santa Catarina, com a Federação do Rio Grande do Sul, nesse trabalho em parceria com a Embrapa, de nós viabilizarmos, conseguir no curto espaço de tempo, esse subsidâneo de cereais de inverno. Pois é, isso já começa nessa safra, nessas alternativas, o que a Embrapa tem passado para vocês para realmente tentar dar um equilíbrio, se há escassez do milho. A gente tem esse estado importante produtor que é o Paraná, porém também com quebra aí que a gente já divulgou de produtividade, tudo o que aconteceu nessa safra. Ou seja, como é que fica a situação, né? Já que Santa Catarina, também Rio Grande do Sul, que produz, porém ainda precisa, né? Por conta dessa importante atividade aí em torno da proteína animal. Isso então já deve começar a ser feito nessa safra, seu José? Nós estamos aí, a Secretaria da Agricultura está estimulando os produtores, a nossa meta é nós atingirmos mais de 25 mil hectares de cereais de inverno já nessa safra. Nós, lógico, ainda não temos uma segurança, estamos aliados com a parceria com a Embrapa, a Embrapa, que tem sido o motivo de todo esse boom de cereais nas novas fronteiras, porque viabilizou a produção de cereais aonde não se acreditar, tanto assim que o fundador da Embrapa está sendo, pelo menos indicado por nós brasileiros, para o Prêmio Nobel da Paz, Alisson Pauliner. Nós esperamos que a Embrapa também nos socorra aqui, trazendo as variedades que efetivamente produzam proteínas mais ou menos semelhantes ao que o milho, e venha substituir esse milho, porque nós temos convicção que aqui no sul, tanto Santa Catarina como Rio Grande do Sul, nós vamos ter que encontrar uma saída, se nós quisermos continuar aumentando a nossa capacidade de produção de suínos e aves, e se não nós vamos sempre mais perder espaço para outros estados. Perfeito, então. Então essa, por enquanto, tem sido a estratégia mais a curto prazo desses 25 mil hectares, porém, eu imagino que um grande perfil de ampliação para as outras safras e a nível de questão de produtividade, perde-se ou não, se mantém ou até se ganha com essa alimentação aí, com os cereais de inverno. Já houve essa questão da Embrapa também, esse estudo nesse sentido, seu José? Nós já estamos trabalhando, tivemos visitando a Embrapa Suínos e Aves, que fica aqui em Santa Catarina, de Concórdia, fomos muito bem recebidos, os técnicos da Embrapa abraçaram a causa, e tanto a Embrapa, que está aqui em Santa Catarina, como a Embrapa, que tem sede no Rio Grande do Sul, estão unidos em busca dessa alternativa. É nosso futuro, porque o nosso produtor partiu, como o resto do Brasil, na soja. Nós não tínhamos a expectativa que vivemos nesses últimos anos do milho se transformar num produto também cotado a dólar. Até então, o produtor produziu o milho, mas só tinha a sua cotação em real e sempre tomando, não tendo aquele ganho que a soja proporcionava. E houve essa inversão, e certamente nós não vamos poder mudar esse estado de coisas. Nós temos, então, que criarmos a alternativa para que o produtor continue produzindo a soja no verão e utilize as suas propriedades. Nós somos pequenas propriedades aqui, e isso também dificulta um pouco, mas para antes, a somatória de toda a área disponível, principalmente no Rio Grande do Sul, certamente nós seremos importadores de cereais de inverno do Rio Grande do Sul para completar a nossa necessidade. Perfeito, então, muito obrigada pela sua entrevista, um ótimo dia, obrigada pela participação da FAESC aqui em nosso programa. Muito obrigado, Renata, pela oportunidade. Obrigada.